MÚSICA Oi pessoal, tudo bom? Arthur aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom, mais um vídeo de Seiyan Arena Online. E pessoal, vocês viram aí no título, mas vocês nem deviam, tipo, nem precisaram ver pra saber o que aconteceu, né? Porque, né, todo mundo já descobriu. Sim, o código do Ine Black vazou, cara. Vazou o código do Ine Black, simplesmente isso. Você coloca lá e ganha o personagem, cara. Velho, eu tomei um susto tão grande quando eu vi que tinha vazado. O Ine vai ficar tão bravo, mas tão bravo quando ele vê que vazou. Ah, mas fazer o que, né? Eu consegui o Ine Black, eu tô aqui, só que pra conseguir as transformações dele são tudo por missões. Meu Ine Black tá um pouquinho fraco, tá com 3.8 de power, mas eu quero testar a força disso aqui, cara. Porque, velho, sério, eu tô muito curioso. Muito, velho, muito. E deve tá todo mundo com o Ine Black, né, cara? Eu não duvido nada que vai tá todo mundo com o Ine Black. Aqui, ó. Deixa eu tentar entrar nessa sala. E sala cheia. Nossa, salas tudo tão cheias. E bom, pessoal, eu esqueci de falar uma coisa. Feliz Natal pra todo mundo, né? Porque hoje é dia 24, véspera de Natal. E eu queria desejar Feliz Natal pra todos, né? E, meu Deus, velho, eu tomei um ataque ali e já vou morrer. Caramba! Os caras não me deram nem tempo, velho. Nossa, aí não dá. Calma, eu tô achando esse Ine Black muito lento. É, ele sem transformação e sem talpado, ele é fraco, hein, cara. Nossa, ele é muito ruim sem talpado. Meu Deus, velho, na base, sério, ele é muito, muito ruim. Caramba, pera, deixa eu subir aqui, então. E carregar o meu poder, tá? Tô carregando, carregando. Não tenho transformação nenhuma ainda, mas eu posso pegar depois, né? Fazer a missão. Só que antes de fazer a missão dele, eu preciso completar daquele novo personagem. Só que eu esqueci o nome agora. Ai, meu Deus, caramba, tá. Ainda bem que eu ativei esse poder novo aqui. Que eu fico, tipo, em ataque de que eu fique mortal com esse aqui. Caramba, velho, o Ine Black, ele é muito zica, mano. Caramba, olha o tamanho dessa bola de fogo que ele joga, cês viram isso? Tá certo que eu morri agora, mas, velho, O poder dele é muito grande, caramba. É impressão minha ou o Z dele é infinito? Tá parecendo que é infinito. Ué, parece que quando acaba já pode ativar alguma coisa assim. Que estranho, velho. Nossa, esse cara aqui não tá me dando sossego, hein, velho. Não, sai daqui, meu. Sai daqui, vai. Sai, deixa eu em paz, cara. Deixa eu em paz, velho. Eu não testei esse ataque aqui, olha, calma aí. Eu não testei esse aqui, ó. Ah, é bem bostinha esse. É bem ruim. Nossa, velho, o cara tá acabando comigo. Voa, voa, voa. Mano, eu pretendo fazer muito vídeo com o Ine Black agora. Eu pretendo fazer as missões, eu pretendo upar ele em vídeo. Fazer muita coisa pra vocês, tipo, muita coisa mesmo. Tá. Mas enquanto isso... Olha o Jiren aqui, velho. Não, Jiren. Cê é apelão, cara. Sai, Jiren. Sai, não. Não, sai. Cê é muito apelão, velho. Olha, já consigo usar o Z de novo. Ele é rápido pra carregar o Ki. Ele é rápido pra fazer tudo. Mano, eu não imaginei que esse personagem era apelão, assim, em questão de Ki. Caramba, velho. Meu Deus. Tá, é. Fazer o quê, né? Parece que o Z dele realmente é infinito. Acaba, cê já pode ativar. Ou então, quando morre, já pode ativar alguma coisa assim. É, eu não entendi muito bem. Deixa eu carregar meu Ki pra ver. Hum, tô carregando. Ó, tá vindo uns caras aqui. Querendo me matar. Né? Um pessoal bem chato querendo me matar. Só que eu não vou deixar, cara. Eu não vou deixar vocês ficarem me matando. Ó, toma isso aqui. Morri. O Goku Specialist em 5 é muito OP também, né? Gente, não tem como. Tipo, não tem como. Tá, mas... Deixa eu fugir enquanto isso. Deixa eu ir embora. Carregar meu poder. Nossa. Ainda bem que esse cara aqui é do meu time, né? Porque senão eu tava ferrado. Hum, carreguei meu poder. Ativei isso aqui. Ó, olha isso aqui. Ah não, ele é do meu time. Hum, aqui ó. Agora tem o Ine Black aqui. Que eu acabei de acertar ele. Nossa, velho. Será que o Ine Black tem o Zaru? Eu não conferi isso. Ah, mas provavelmente deve ter. Ele tem Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. Tem a forma God. E a forma Rose 1, Rose 2 e Rose 3. Mano, é muita coisa, né, velho? A forma Rose 3 deve ser muito forte. Muita pelona. Caramba, velho. É, fazer o quê? Eu ainda espero conseguir ela. Porque eu vou fazer todas as missões disso aqui, velho. Vocês não têm ideia. Eu vou fazer todas as missões. Tudo. Hum, caramba. Cadê, cadê? É, só tá vendo o pessoal aqui do meu time. Não tô vendo mais ninguém. É, acho que não tem mais... Aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Caramba. Calma, 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 calma. Não, não. Goku, Super Saiyajin 5. Nossa, eu fiquei preso. Eu fiquei preso e acabei morrendo, velho. Nossa, não acredito nisso. Mas, bom, galera. Esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal pra me ajudar. Também comente aí o que achou. Lembrando que esse vídeo aqui bateu mil likes. Amanhã tem mais. Então é isso aí. Falou e fui! Fui!